O que é que cê quer? O que é que cê quer? Comigo, com o amor. O que é que cê quer? Você agora quer ser meu amigo. Você só anda torto, você não tem namorada. Você é o vivo morto, você é o pá virada. O que é que cê quer? O que é que cê quer? Oi. Olá. Que bom que você veio. Então, o que tinha de tão importante que não podia ser dito no escritório? Eu achei que você tivesse gostado. Gostado? Você faz ideia o que pode acontecer se o Tavares descobre que eu tô aqui almoçando com você? Ele é capaz de uma beceira, isso sim. Relaxa, Tavares. Tavares é meu amigo. Por isso mesmo, ele te conhece muito bem. Aliás, oi amigo você, né? Eu só espero realmente que ninguém tenha me visto entrar aqui. Não, não se preocupe, não se preocupe. Nós estamos do outro lado da cidade. E aqui, ninguém conhece a gente. Eu espero. Então, o que cê tinha assim pra me dizer? Sou louco por você. Eu não consigo parar de pensar em você. Você pode estar louco mesmo. Olha, acho melhor você procurar um psiquiatra. Deus do céu, não sei o que eu tô fazendo aqui. Acho melhor eu ir embora. Peraí, peraí. Eu tô aqui abrindo meu coração pra você e você me deixar aqui sozinho. E um batalho? Batalho? O casal gostaria de beber álbum? Uma água mineral sem gás pra mim, por favor. Pois não. Obrigada. Chope escuro? Ah, um choppinho, claro. E para comer? Sei lá, eu tava aqui conversando com ela. A gente nem olhou o cardápio ainda. O que você sugere? O chefe sugestiona pra hoje uma surpresa Vesuviana, senhor. Surpresa Vesuviana? O que é isso? É uma surpresa, senhor. Para mim, tudo bem. Já perdi a fome mesmo? Pode ser qualquer coisa. Ok. Obrigada. Com licença. Eu sou louco por você. Ai, não começa, Jurandir, por favor. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Ficar ao seu lado tem sido uma tortura pra mim todo dia. Ah, sei. E você não consegue comer? E me convida pra um restaurante. Boa pedida, hein? Genial. Vai uma surpresa Vesuviana aí! É! Se eu tivesse convidado você para ir em um hotel, você não teria aceitado. Ou teria? Para ir aonde? Um hotel. Teria dado um tapa nessa sua cara de pau. Isso sim. Calma. Eu só estou te testando. Eu sei que você e o Tavares estão passando por uma fase difícil. Estão até repensando o relacionamento. Mas, ó. Pode ficar tranquila, viu? Conta comigo. O que é que te disse isso? Francamente, eu não acredito que o Tavares tenha comentado de nós com você. Que absurdo. A todo mundo saber. Isso é só uma fase do casamento. Todo casal passa por isso um dia, sabia? A gente só precisa de um tempo. Só isso. Nada mais. Então, você tem que aproveitar esse tempo para obter novas experiências, sabe? Ai, quero te dizer uma coisa. Você pode contar com esse ombro amigo, viu? Ah, é? Então, por que você não vai oferecer esse seu ombro amigo? O Tavares, hein? Porque você tinha que falar justamente o nome dele de novo agora. Cada vez que você fala o nome dele, é como se estivesse dando uma apunhalada no meu pé. Você é dramático. Tavares. 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 Com licença, doutor Tavares. Chope escuro? Claro. Perfeitamente. Perfeitamente. Com licença. E olha, tem mais um detalhe. Quem é que disse pra você que eu quero largar o Tavares? Eu nunca disse isso, tá? Não sei quem começou com essa história absurda de crise conjugal. Mas olha aqui. O meu casamento vai muito bem. Obrigado. Se estivesse bem, a gente não estaria aqui agora. Ai, acontece que a gente só está aqui pra terminar essa história que, aliás, nunca começou. Mas se começar... Mas se começar... Você vai gostar muito. Você está doida. Você está doida. Eu sei que você está curiosa. Olha, confessa pra mim, confessa. Eu vi o jeito que você me olhava na sala de xerox. Tá tudo bem. Eu confesso, sim. Eu olhei pra você. Ah, e daí? Isso não quer dizer nada. Foi apenas uma atração física que rolou entre a gente. Nada mais. Não aconteceu nada. E nem vai acontecer. Entendeu? Ótimo. Eu olhei pra você como... Como eu olho pra um vestido bonito numa vitrine. Eu posso até gostar. Mas eu não vou sair por aí comprando todo o vestidinho bonitinho que eu encontrar pela frente. Entendeu? Opa, opa. Acho que agora... A gente está começando a conversar. Então... Dá essa mãozinha. Para, Jurandir. Chega! Eu sabia que você sentia alguma coisa por mim. Olha, se você quer, e eu também quero, a gente vem... Doutor Jurandir. Doutor Jurandir Tavares, eu gostaria mais um show? Não. Escuro, não? Claro. Não, olha, está tudo bem aqui. Você pode deixar a gente, por favor? Com licença, perfeitamente. Com licença. Obrigada. Obrigada. Não vai rolar, Jurandir. Põe isso na tua cabeça. Tudo que eu te peço é mais uma chance. Não. Uma vezinha só. Não. Eu faço coisas que você nem imagina. Você não vai se arrepender. Chega, Jurandir. Olha aqui. Mais uma palavra e eu te processo por assédio sexual, ouviu bem? Como assim? Você é a diretora da empresa. Eu sou apenas o gerente. Como é que eu posso ser processado pela chefe? Ótimo. Então isso é uma ordem. Vamos parar por aqui, ok? Eu não acredito. Eu não acredito que você teve coragem de me dar uma carteirada num momento como este. Olha, isso é abuso de autoridade. Não, muito pelo contrário. Isso é desacato à autoridade. Respeito é bom e eu gosto. Bom, essa é a última chance. Você nunca teve a menor chance. Você tem certeza? Absoluta. Bom, então vamos resolver isso de uma vez por todas. Pra mim já tá tudo resolvido. Quando eu sair por aquela porta, você passa a ser apenas um colega de trabalho. Mais nada. Tá bom. Se é isso que você quer mesmo, então tá tudo resolvido. Ok. Então, colegas? Colegas. Ótimo. Nunca tivemos nada. Nunca sentimos nada um pelo outro. E nunca sequer almoçamos juntos. Ok. Sem cúmplices. Sem testemunhas. E este almoço nunca aconteceu. Ótimo, porque é assim mesmo que eu... O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Comigo. Você agora quer ser... Quer ser meu amigo? Hã? Meu amigo. Vê se chega pra lá... Com esse olhar de bambu... Vê se arranja um lugar... E me deixa tranquilo... O que é que você quer? O que é que você quer? Comigo. Você agora quer ser... Vê se arranja um lugar... 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 A CIDADE NO BRASIL